Ui da vandainha, nas calma como escutadores Ui mora vela, onde andaram me pisando cá, no calo Como eu sou mora maluco, tomo mora drogado Apertei, parte da cabeça do líder Agora ui tam vim, mas eu sou mó espelha Tu babulou, uou uou Esse ui, esse ui, quer se mentir do babulou Uou uou, esse ui, esse ui, quer se mentir do babulou Uou uou, esse ui, esse ui, quer se mentir do babulou Uou uou, esse ui, esse ui, quer se mentir do babulou Mãe de me dá pra mala, cinco e meia tamo aqui Minha cara trancada, seu dinheiro me faz rir Aqui não tem nada, pra eu não tentar se mentir Dentro do braço é tipo o mano da Lopi O meu pleco, a sua história é tipo um monumento O meu fonte é mais dado que os meus documentos Estou sempre a lançar, o rep é sempre a baixar Tipo, tá a fazer agachamento O meu gang chegou pra bater Tipo, alguém que chegou pra fazer confusão O meu grupo todo me dá sangue Então isso não é pilha, isso é transfusão Magalacane de timo, baixo no vago É tudo, a cantar com limbo pra batalha já Meus inimigos me chamam de ilusão Porque tão consciente que é ilusão, matou Eu gato o ui, tipo bruxo Como doutro, isso é sushi Estou bem largado a pensar na minha Gucci Que vende por causa do cujo Do babulou Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulou Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulou Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulou Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulou Uou 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 E o game nosso desde há muito tempo Ui tá gordo tá comendo fermento Aqui tamo a sniffar coca pura, então não vem com a tua diabada é duzento E quem tenta aqui vou matar é matar é Squad tá bondade é bondade é Juro o meu mundo tamo a dimitir E umas tropas nos fofale Eu vivo tipo no morro, mas Concorrência descansa em paz Não adianta tentar me pesar Se eu não te apresento, moça é tamar O babulo, uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Uou uou É sweet, é sweet, quer se mentir do babulo Tchau, tchau.